A igreja Nossa Senhora dos Navegantes está temporariamente fechada por causa de um incêndio que atingiu a lateral da paróquia. O incidente aconteceu um dia depois da procissão da padroeira da capital gaúcha, que reuniu 200 mil fiéis. Conforme os funcionários da Irmandade, o fogo teria começado justamente nas velas depositadas pelos fiéis no dia 1º de fevereiro. Uma estrutura temporária de metal foi montada ao lado da igreja para as homenagens. A suspeita é que o vento tenha propagado as chamas. O fogo começou por volta da 1h da tarde e logo foi notado por dois policiais militares que vigiavam o local. Com extintores, os brigadianos e funcionários conseguiram evitar que o fogo se alastrasse até a chegada dos bombeiros. Ninguém ficou ferido.